Olá peixe, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui a Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana temos um acontecimento muito importante a ocorrer nos céus, no dia 11 de maio, que é a Lua Nova em Touro. E que para ti vai calhar numa área bastante interessante que tem a ver com a mente e a comunicação, a expressividade. E eu quero-te lembrar que normalmente nesta área tu és uma pessoa que não é que tu não vais atrás daquilo que tu queres, mas quando atinges um determinado objetivo, ficas ali um bocado num marajo, naquela coisa da zona de conforto e não avanças. Então, olha, por exemplo, quando tu queres dizer alguma coisa a alguém, tipo, iiii, está muito trabalho, ficas um bocado mais para o calado, ok? Mesmo até, não quer dizer que tu não defendas as tuas opiniões, porque tu defendes, tu és bastante teimoso na maneira como tu defendes as coisas, mas estás sempre a bater na mesma tecla, não tens abertura para outras coisas diferentes. Então, quem é que tu atrais para a tua vida? Pessoas que te vão picar de forma a que tu tenhas que te expressar mais, de forma a que tu tenhas que pensar ou repensar as tuas ideologias. E às vezes até situações assim um bocado mais desafiantes, exatamente para que tu tenhas que te mexer. Então, repara, quando nós temos agora uma lua nova em touro a colhar nesta área, vai haver mais movimentações energéticas, logo, também vai haver mais experiências na tua vida que te vão fazer trabalhar esta coisa do desapego mental, ou seja, do trazeres aqui novas ideias para a tua vida, do trazeres aqui novas pessoas, novas situações, novos sítios, que possam dar uma lufada de ar fresco na tua mente e que te façam chegar ainda mais longe, ok? E aqui vai depender do teu grau de evolução. Se tu já estiveres a trabalhar um bocado aqui esta coisa da comunicação e da mente, por exemplo, estivés a estudar, por exemplo, estivés a comunicar mais com as pessoas, estivés pessoas novas na tua vida, ambientes novos, então isto pode ser uma coisa espetacular para ti. Então, por exemplo, alguém te desafia a fazer um curso ou a fazer um discurso público, estás a ver? Tu te falares para alguém, dizeres alguma coisa, explicares algo. Olha, por exemplo, podes dar um workshop, ok? Alguém pode dizer, olha, não queres vir dar um workshop aqui sobre aquilo que tu sabes, porque tens muita sabedoria, ok? Precisas a ideia, mas também pode ser uma coisa negativa, ok? Como alguém, de língua afiada, a dizer alguma coisa ou sobre ti ou para ti que tu possas não gostar muito, ok? E que te possam aguardar de alguma forma até mesmo, ok? E para quê? Para que tu tenhas que repensar a maneira como tu estás a lidar com a tua comunicação, a maneira como tu estás a movimentar as tuas ideias, ok? Então, são pequenas coisas que acontecem, pode ser uma discussão, pode ser alguma coisa que não seja assim muito simpático, ok? Mas que vai picar para que tu tenhas que pensar, para que tu tenhas que sair daqueles teus pensamentos normais e entrar noutras coisas diferentes, outras coisas que não sejam tão comuns como aquilo que tu estás habituado, ok? Então, é muito importante que tu prestes atenção a estas coisas. E olha uma coisa engraçada, esta área é a área que tem a ver com a comunicação. Não tem que ser só falado, ok? Também pode ser escrito, pode ser mensagens que tu troques, pode ser e-mails que tu troques e pode haver aqui uma série de problemas nesta área, nestas questões, exatamente para que tu tenhas que repensar a maneira como tu estás a ver aquela situação, ok? Então, imagina, por exemplo, que tu mandas um e-mail a alguém, ok? E o e-mail não segue. E a pessoa ali que diz, não, não recebi nada, não está querendo, ok? É para quê? É para tu reveres aquilo que tu escreveste. Se calhar, o que tu escreveste não é a coisa mais acertada. Se calhar, tu poderias dizer aquilo de uma forma diferente. Então, revê os teus pensamentos, revê a tua comunicação. Olha outra coisa, imagina que tu estás a falar com alguém, ok? E de repente, dá-te uma coisa qualquer na garganta e tu começas a tossir e não consegues falar, ok? O que é isto? É para tu reveres a tua comunicação, revê os teus pensamentos, ok? É importante que tu percebas que esta tua área da comunicação vai ser picada, vai ser movimentada, exatamente para que tu descubras, tens muito mais inteligência do que aquilo que estavas a imaginar. tens muito mais sabedoria do que alguma vez poderias ter pensado, ok? Mas tem que haver estas pequenas coisas que te picam para tu conseguires seguir em frente, ok? Mas ainda há outra coisa aqui muito interessante, que é, esta área também é a área das pequenas deslocações. Porque, repara, as pequenas deslocações são aquelas que normalmente, que há muitos anos se faziam, ainda continuam hoje, mas pronto, se faziam para haver trocas, trocas comerciais, estás a ver? Por exemplo, quando a pessoa queria vender, um vendedor, o que é que ele fazia? Deslocava-se ou a um local ou à casa das pessoas para poder vender, certo? Então, por isso é que se diz que esta área, a área da comunicação, também é uma área das pequenas deslocações, porque a gente tem a hipótese, quando se desloca, de comunicar mais com outras pessoas, pessoas diferentes, ok? Então, repara, deslocações contigo também não é assim uma coisa que tu gostes muito, ok? Não é que tu não vais, mas se pudesses ficar em casa era melhor, ok? Então, esta situação desta lua pode trazer aqui uma maior movimentação para ti. Ou tens que deslocar mais, ou tens que levar alguém da boleia a alguém, ou tens que ir de boleia com alguém, ok? Mas vai haver aqui uma necessidade de tu te mexeres mais e dentro dessa tua movimentação vai haver também uma necessidade de tu comunicares mais com pessoas novas, com sítios novos, com situações novas, com ideias novas, ok? Precês esta ideia? Então, tudo vai mexer aqui com esta situação. E ainda há outra coisa também que me estou a lembrar agora, que é, esta também é a área dos irmãos. Porque, repara, os irmãos são as primeiras pessoas com quem nós conseguimos comunicar de uma forma muito fácil, porque eles entendem-nos melhor, ainda são mais ou menos da nossa idade, e portanto conseguem-nos comunicar connosco com mais facilidade. Então, também podes ter aqui algum stress com um irmão ou uma irmã tua, exatamente para te pôr a comunicar de uma forma diferente, para te fazer ver ideias diferentes que não tinhas visto até agora, ok? Para te movimentares. Precês esta ideia? Então, por isso é que eu queria que tu prestasses muita atenção a todos estes pequenos pormenores que podem acontecer à tua volta, e que se calhar às vezes até podias ignorar e nem sequer reparar, mas que no fundo, no fundo, estão-te a trazer esta necessidade de tu reveres a tua mente, sai lá daquela teimosia do achas que é assim e tu é que estás certo e tal, e deixa-te levar por coisas novas, ideias novas, pessoas novas, sítios novos, renova a tua mente, traz aqui uma lufada de ar fresco, que é para escusar de ter que estar a passar por estas situações mais difíceis, ok? Se tu for já fazendo alguma coisa, não te custa tanto passar pelas experiências que o universo te vai trazer. E quero-te lembrar que agora é a lua nova, ou seja, boa para começar, estás a lançar as primeiras sementes. Daqui por seis meses vamos ter a lua cheia em touro, e vai ser a altura de colheres os frutos, ok? Então, tudo que tu lançares agora, vais ver mais resultados daqui por seis meses, ok? Mas, eu ainda resolvi tirar duas cartas da sua cartomância, para ter aqui um bocadinho mais de informação em relação a esta tua área. Achei muito curioso, porque as cartas que me saíram foi Balança, ou Libra, que não se diz no Brasil, e Plutão, ok? E isto fez-me lembrar uma coisa interessante, porque Balança tem a ver com relacionamentos, ok? E eu pensei, ora espera aí, relacionamentos é a área oposta à nossa área. Então, o que é que está a passar na tua área, a área do peixes? Ora, está a passar na Neptuno, mas isso já desde 2011, ok? Mas, no dia 13, de 13 para 14, quero-te lembrar que já fiz um vídeo sobre isso na semana passada, pois vai lá ver que vai valer a pena, ok? Júpiter vai entrar aqui também nesta área, também na tua constelação, e lembre-te que é a primeira de três vezes, vai lá ver o vídeo, porque tenho coisas muito importantes para ti, ok? Então, ele vai passar por aqui. Então, o que é que vai acontecer com este Júpiter? Logo, logo a seguir esta lua, estás a ver? Dia 11 e depois dia 13, ok? Então, vai-te trazer aqui algumas movimentações em relação a ti, à tua identidade, à maneira como tu te apresentas ao mundo, ok? Porque vai-te tornar mais sensível do que o normal, e vai fazer com que, às vezes, tu fiques mais sonhador, vais ali na cabeça na lua, etc, etc. Então, esta carta da astrocartumância, este balança, chama-me a atenção de que, de alguma forma, poderá haver aqui alguma questão ligada com os teus relacionamentos, ok? E não é que seja mau, porque atenção, balança é uma carta muito positiva, porque tem a ver com a capacidade de entendimento com o outro, ok? E, portanto, pensando neste Júpiter que passará na tua constelação, deixa-te mais sensível, portanto, tu também estarás, de alguma forma, mais romântica, mais levezinha, é assim mais, ah, que linda, maravilhosa, ok? Portanto, o que ajuda no relacionamento. Mas, também temos de ter cuidado de uma coisa, que é, a carta de balança fala, também, muitas vezes, em dependência, ok? Em ficar à espera de alguém para fazer alguma coisa, ok? Então, repara, balança é uma carta que fala em esperar por alguém. O touro também é uma carta que fala em esperar, mas não é por ninguém, é simplesmente porque estamos bem ali na zona do conforto, estás a ver? Então, de alguma forma, existem aqui duas necessidades de tu te mexeres, de tu, primeiro, no touro, criares aquela questão ligada com o desapego, sítios novos, pessoas novas, assuntos novos, deixar para lá um bocado a teimosia, e, segundo, com o balanço de tu criares a tua independência, de tu pensares mais em ti, não estás tão dependente da outra pessoa. Mesmo que te pareça uma coisa muito bonita, porque, normalmente, é um romance, é coisa linda, quero-te lembrar que relacionamentos de dependência, a longo prazo, não funcionam. Ainda para mais, porque, olha, a carta que sai por cima, é Plutão, e Plutão significa transformação, portanto, é mesmo necessário que tu faças uma transformação, e que te mexas mais, repara-se, já são duas situações, duas energias, a pedirem-te para tu te mexeres, a pedirem-te para tu criares aqui um certo dinamismo, para seres mais independente, para pensares mais em ti, para pensares mais por ti, para deixares as coisas fluírem de uma forma mais movimentada, mais energética, do que aquilo que estava anteriormente, ok? Por isso é que eu quero que não te esqueças, e que prestes muita atenção às experiências que te vão acontecer, porque elas vão-te editar, ou vão-te empurrar, para tu fazeres aquela transformação que é necessária. Agora, se tu estiveres atenta à situação, ao que acontece, e já souberes isto, em vez de levar as experiências de uma forma mais negativa, principalmente se elas não forem muito positivas, obviamente, vais poder levar aquilo de uma forma mais relax, ok? E vais entender, tipo, hum, já sei, tenho qualquer coisa a aprender com esta situação na minha vida, não é? Então está bem, ok? Fez sentido para ti? Então, olha, se te estás a perguntar o que é que são estas cartas da astrocartumância, tem a ver com o oráculo que eu criei, o oráculo astrocartumância, que junta a linguagem da astrologia com a divinação das cartas. Através deste oráculo, vais conseguir responder a qualquer pergunta da tua vida. Inclusive, eu tenho este livrinho maravilhoso, como eu tenho aqui na minha mão, porque as cartas estão aqui na mesa, que te vai ensinar a astrologia de uma forma muito simples, assim como também te ajuda a responder, então, às perguntas que tu tens, ok? Passa pelo meu site, anamacieira.com, tem lá todas as informações e também podes comprar, ok? Quanto a nós, encontramos-nos então no próximo sábado, com mais um Conselhos Astrais. Até lá, desejo-te uma boa semana, beijinhos e abraços. Fica bem.